A doce, a doce, a doce, a time. Boa tarde, gente, vamos animar, segunda-feira, né, tem a semana inteira pra vencer, pra conseguir conquistar seus sonhos, né, Sol, tem que pensar assim. É, aliás, é a mensagem de hoje, sonhos, entendeu? Oi, gente, a gente veio aqui matar a saudade, dá licença aí, dá aquele cantinho aí na sua casa, é o melhor momento do Falando Nisso, 10 anos, hein, Luquinha? Ai, meu Deus. 10 anos de programa, é coisa boa, juntinho com você, vocês é que fazem o nosso Falando Nisso, muito obrigada pelo carinho, viu? Bom, hoje é um assunto muito legal, fica de olho pra gente pegar esse alerta aí do nosso entrevistado, tá? Bora, Pedro Mariano, antes, pra nossa mensagem do dia, como disse o Luquinha, né, sonhos, então nunca desista de lutar pelos seus sonhos. O caminho pode até parecer longo, cansativo, mas não há nada distante quando se encontra aquilo que Deus reservou pra você, o que é seu, tá bem guardado, tá reservado. Luta por isso, por isso, tá bom? Hoje, é segunda-feira, a gente preparou aí um programa muito especial pra você, conta pra nós, Luquinha. Vamos lá, Sol, a gente começa a semana com brigas entre torcidas que deixaram um morto e vários feridos. E foi enterrado o PM, que também foi morto, na frente do filho, em posto de combustível. E homens que arrastam uma tartaruga viva, simplesmente por diversão. Quem tá em casa, participa hoje, tirando suas dúvidas sobre saúde, no 3922-1387. Ou também pelo WhatsApp, no 99716-7989. E também pelo facebook.com, parra Falando Nisso Band. Você já baixou o nosso aplicativo, Você na Band? Com ele, você manda sua dúvida, pergunta, também fotos, vídeos e denúncias. E eu tô dando uma olhada aqui nos prêmios da semana, que já estão recheando as nossas redes sociais. Então, corre no nosso perfil, por exemplo, no Instagram, você pode levar pra casa aí duas camisetas do Falando Nisso, e mais dois vales pra comer a pizza mais gostosa do vale, a pizza hut, tem lá no Vale Sul. Pra você saber como concorrer, gente, é só acessar o nosso perfil, que tem todas as instruções, é muito fácil. Na verdade, você vai curtir, marcar dois amigos e já vai concorrer, tá? E no Face, são cinco pares de ingressos pra você curtir aí também. O Kinoplex Vale Sul, o melhor cinema aqui da nossa região. Pra concorrer é mais fácil ainda, porque você vai curtir e compartilhar a foto. E pronto, sexta-feira já são os dois sorteios, tá bom? Corra lá então, pra gente, então, você participar, pra gente ficar mais pertinho, tá bom? Hoje é dia de saúde, bora conversar bastante. Assunto do momento, né? Dengue, chikungunya e H1N1. Como é que a gente sabe, Luquinha, se esse surto aí da H1N1, da gripe H1N1, é diferença da gripe comum pra gripe H1N1? Como é que eu sei se eu tenho H1N1? São tantos casos, né, Solange, em todo o Vale, em toda a nossa região aqui, né? Inclusive, até um menino, infelizmente, né, foi confirmado há pouco tempo, que perdeu a vida em Pindamonhangaba devido a H1N1 só. Pois é, e a campanha de vacinação começa hoje em São Paulo, por causa aí dos inúmeros casos. A gente vai saber os sintomas, a gente vai saber como é que previne, a gente vai saber se a gente tem H1N1 ou gripe comum. E ele veio de Pindamonhangaba, tá estreando aqui, o doutor Marcelo Escapucin, otorrino-laringologista, obrigada, doutor. Muito bom ter o senhor aqui, obrigada, viu? Olha, doutor, obrigada, devia ficar à vontade, por favor. E é da sua terra esse caso do menino, infelizmente, né, doutor? Que já tá aí sob suspeita de ter morrido com a gripe H1N1, né? Sim, sim. Os sintomas da gripe H1N1 acabam sendo muito mais fortes do que a gripe comum. Então, a pessoa acaba tendo uma febre muito mais alta, dores no corpo, dores de cabeça e, principalmente, o que a torna mais grave mesmo é a falta de ar. Falta de ar. Falta de ar, dor no peito. Então, esse é um sintoma que a pessoa deve ficar atento e procurar o profissional de saúde caso ele comece a aparecer, né? Pois é, tem muita gente com dúvida, né? Tem até aquela questão, como é que eu sei... Eu tô com gripe, mas como é que eu sei se é H1N1 ou não? Qual é a diferença da gripe comum pra gripe H1N1, que é a gripe A, né? Isso, isso. Quando você pega H1N1, você já começa a transmitir 24 horas antes dos sintomas aparecerem. Então, por isso que a prevenção, a higienização das mãos, usar sempre um álcool gel nas mãos, usar um lenço de papel pra tossir, sempre isso é muito importante. Então, febre muito alta, acima de 39 graus, é um fator importante que deve ser utilizado, olhado e tosse e essa falta de ar também, como eu falei. Falta de ar, Luquinha, a gente vai falar mais sobre isso, né? Solange, uma pergunta interessante aqui da nossa querida amiga Neuma. A Neuma quer saber se você investir, de repente, cuidar aí da sua imunidade, pode ser que simplesmente pela imunidade, não só tomando a vacina ou não tomando a vacina, você consegue se prevenir aí do H1N1. Então, tomar a vacina é primordial, tá? Então, você pode até investir, fazer um tratamento pra melhorar a sua imunidade, tomar vitamina C, entre outros, hidratar, isso tudo vai ajudar. Mas a prevenção mesmo, são os cuidados ambientais e tomar a vacina. Bom, antes da gente conferir as notícias de hoje, mais uma perguntinha aqui, que vem da sua terra, de Pindamonhangaba, né? A H1N1, ela é transmissível apenas pelo ar ou não? Ela é transmitida por gotículas de saliva. Então, por isso, se você tem a H1N1, pegou nas mãos, se você está infectado, você tem que se proteger pra não transmitir pro outro. Então, não há outros meios de contaminação. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai conferir aí como é que o vírus age dentro do nosso organismo, como é que ele entra, como é que ele age dentro do nosso organismo. E, principalmente, prevenção. Porque o surto está muito grande, viu, Luquinha? Está mesmo, né, Solange? Quando a mamãe sempre brigava com a criança, ou com você mesma, tira a mão da boca, menino. Lembre disso, entendeu? Evite realmente isso. Mas a gente conversa mais. Um beijo especial pra Fran Sinete, contra esse final de semana, Sol. Diz que adora assistir a gente. Ai, que linda. Ele estava passeando com o cachorrinho, né? O Valmir, selador do meu prédio também, conheci essa semana novamente, porque eu não conheci ele ainda. Obrigado pela companhia. E Rafael também. Grande abraço pra todos vocês. Estou anotando as perguntas, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E essas notícias parecem que nunca acabam, né? A entrega da defesa da presidente Dilma Rousseff à comissão do impeachment na Câmara está prevista pra esta tarde. A defesa da presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment que corre na Câmara dos Deputados vai ser entregue pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, às quatro e meia da tarde desta segunda-feira, o último dia do prazo. Logo após, Cardoso vai à comissão que analisa o tema para explicar o conteúdo da defesa. Entregue o documento, o relator da matéria, Jovair Arantes, tem o prazo de cinco sessões para entregar seu parecer e para que ele seja votado. O deputado diz que não pretende usar todo o prazo. No último dia do prazo, de cinco sessões, o relatório será votado. Esta etapa, segundo o presidente do colegiado, deputado Rogério Rosso, deve acontecer na segunda-feira, 11 de abril. Se esses prazos forem seguidos, a perspectiva do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, é que a matéria comece a ser analisada no plenário em 15 de abril. Vamos ver o que vai dar, né, Pedro Mariano? E a defesa, e a gente já tem uma antecipação, vai alegar que é um ato de vingança do presidente do Eduardo Cunha aí nessa ação de impeachment. Quer dizer, o povo todo está tentando se vingar, Luquinha? Ninguém está comprando a dor de ninguém, né, Solange? Simplesmente a nossa, né? Bom, ninguém merece começar a semana pegando trânsito, mas para evitar isso, você pode sintonizar na Band Vale FM durante todo o dia e evitar os trajetos aí congestionados. Mas aqui no programa, quem também apresenta a situação das principais rodovias da nossa região é o nosso querido repórter das estradas, Alexandre Soledade. Boa tarde, Alexandre. Tem algum ponto de lentidão na Tamoios e nos pontos de lentidão também o motorista pode pegar alguma rota alternativa, querido? Oi, boa tarde, Lucas. Um abraço para você, um abraço para os amigos e amigas do Falando Nisso. Sempre tem aquelas rotas alternativas, né? Quem está descendo pela rodovia dos Tamoios tem problemas, por exemplo, em Paraibuna, onde estão sendo realizadas as obras do pedágio. Aliás, a concessionária Tamoios deve começar a partir da segunda quinzena deste mês de abril a cobrança do pedágio na rodovia dos Tamoios, nas duas praças, em Paraibuna e na cidade de Jambeiro. R$ 3,30 na cidade de Jambeiro e R$ 5,80 na cidade de Paraibuna. A ida e a volta entre São José e Caraguatatuba a partir da segunda quinzena de abril, isso a concessionária ainda vai confirmar, deve ser de R$ 18,00 mais ou menos, envolvendo aí o valor do pedágio. Mas quem não quer pegar trânsito na rodovia dos Tamoios, por exemplo, tem como alternativa o Oswaldo Cruz ou a Mogi Bertioga, são duas opções aí. Agora o motorista que está nesse momento na rodovia Presidente Dutra precisa de atenção, porque em Taubaté nós tivemos um acidente que causa lentidão na pista sentido Rio de Janeiro, na cidade de Taubaté. Por isso o motorista precisa ter bastante atenção. Nas outras estaduais, movimento normal, tempo bom, com sol. Aliás, essa semana toda vai ser assim. E o motorista tem boa visibilidade nas estradas estaduais do Vale do Paraíba. Meu caro Lucas. Obrigado, Alexandre. Uma excelente semana a você. Lembrando, então, vocês de casa, que é o nosso telespectador, seja ouvinte assíduo aí também da Band Vale FM, 102,9, para ficar por dentro aí de tudo o que acontece nas principais rodovias aqui da nossa região. Solange. Pois é, por falar em preço, né? Todo mundo aqui em São José dos Campos foi pego de surpresa hoje, com aumento de 66% na Zona Azul. A Prefeitura falou, ah, reajuste, beleza, mas avisa que vai aumentar, né? Pelo menos a gente tem esse direito, já que a gente paga imposto. É simples assim. Bom, foi enterrado hoje o policial militar morto a tiros. Ele foi morto na frente do filho, gente, de 14 anos, na Zona Sul de São Paulo. Os dois estavam num posto de combustível quando foram abordados aí pelos criminosos. E uma Câmara de Segurança flagrou toda a ação. O pai calibra o pneu e o filho espera de pé, ao lado do carro. Os bandidos chegam de repente e rendem os dois. Um deles, armado, abre o carro e procura objetos de valor, enquanto o outro revista o PM a paisana e encontra a pistola na cintura dele. O policial manda o filho correr e é atingido por um tiro na cabeça, a queima-roupa. Ele foi levado a este hospital, mas não resistiu. O homem que aparece ao fundo do vídeo fugindo é a principal testemunha. Reginaldo Godói Tayacoli, de 46 anos, era cabo da PM havia quase 25 anos e pretendia se aposentar no ano que vem. Ele se preparava para fazer uma viagem com o filho de 14 anos. Os dois iriam acampar e pescar no sul de Minas Gerais. Ele morreu unicamente porque era a polícia. É muito cruel morrer na frente do filho assim. Meu filho sozinho, do lado do carro, tirou a camiseta e embrulhou na cabeça do pai, porque viu que o pai tinha levado um tiro fatal. Esse nosso código caquético aí que não prende ninguém, esse prende solta porque não tem lei que se cumpra neste país, Luquinha. Não existe. Nosso coração sente muito, né Solange, por essa notícia. Bom, a semana vai ser muito quente, com muito sol e pouca chuva. É o que prevê aí a nossa querida previsão do tempo. A gente espera sim. A Solange não gosta muito de calor, né Solange? Eu não, eu detesto. Olha, a máxima de Campos de Jordão é de 25 graus, poucas nuvens e muito sol aí na Serra da Mantiqueira. Descendo a serra, que luz máxima de 31 mesmo em Jacareí. Máxima de 32 em Roseira, com nuvens aí, mas também o sol bem forte. Descendo a serra, máxima de 34 em Ubatuba e Ilha Bela, sem previsão alguma de chuva hoje em todos esses lugares. A gente vê que em São José também é assim com a máxima de 31 e a temperatura em São José dos Campos vai se manter assim durante toda a semana. Máximo 32, 31 graus e sem previsão alguma de chuva. Morte e confronto entre torcedores do Corinthians e também do Palmeiras. Uma notícia que infelizmente, volta e meia, a gente tem que dar aqui, né? É um absurdo você conferir no próximo bloco. Não sai daí. E hoje também é dia de cuidar da saúde da sua boca. Você tem alguma dúvida sobre implantes dentários? Assista daqui a pouquinho, no Falando Nisso, o tema sobre rejeição de implantes. E hoje também é dia de cuidar da sua boca.